Aí fora, mano. Aí eu vou no machado. Caraca, mano. Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala com vocês é o Fuga, galera. Sejam bem-vindos novamente a Subsistence, episódio número 13. Amanhece mais um dia, nós estamos em setembro. Quando iniciou o período aqui do Seal dos Austes, eu acho que eu tinha visto alguma coisa aqui fora. Gente, vamos seguir. Obrigado demais pela interação, gente. Vocês estão curtindo a série, apesar das minhas atrapalhadas diárias aqui. Mas, gente, é a minha primeira vez, gente. Eu estou dando o meu melhor, tá? Eu estou falando para vocês que eu estou dando o meu melhor. Estou fazendo o que eu posso aqui dentro daquilo que eu conheço o jogo. Obrigado pelas dicas. Eu vou preparar hoje alguma coisa com remédio. Eu devo pensar em... Talvez é uma pescada. Pensar em remédio. Eu acho que eu vou fazer uma chave para a gente... Ver se a gente consegue achar mais uma caixa, pegar mais alguma munição. E vou pegar madeira, gente. Vou pegar madeira. Vocês me mandaram aí dicas para a gente caçar mais fácil, para a gente ser mais ágil. Por exemplo, atrair um lobo ou atrair o bicho com uma flecha e depois soltar e mudar para a espingarda. Dois tiros nele já era. Mas, gente, eu penso muito nos recursos. É um sacrifício para a gente conseguir fazer essas munições. Depois eu gasto essas munições aqui que eu tenho, tudo. Eu acho mais fácil fazer flecha. Então, vai mais tranquilo, eu acho, gente. Se a gente seguir nas flechas. Ideias. Ideias para hoje. O meu algodão deve estar quase pronto. Fazer remédio. Eu já até preparei a vara de pesca aqui para a gente dar uma pescada. Para a gente conseguir fazer mais uma... Vocês falaram que aquela bolsa lá de cura é bastante boa. Então, vou investir nela. Se eu conseguir um óleo de peixe, que eu acho que eu só tenho três. Eu preciso de quatro. Vamos lá. Aprendi a pescar, tá, gente? A gente vai aprendendo. Eu já estou alguns episódios adiantados. Eu estou adiantando porque, mano, o jogo é muito bom. E eu quero ver esse inverno. Estou com a roupa de frio ainda em mente, tá? Vai fisgar ou não vai? Valeu. Daqui a pouco vem inverno, gente. Daqui a pouco vem inverno. É uma sardinha dessa aqui? É, maravilha. Eu acho que era só um óleo que me faltava. Se não me fale a memória. Deixa eu guardar vocês aqui. Eu fiz dois curativos ainda, mas eu preciso de mais este. Este, eu acho que é esse. Para criar esse kit de saúde, né? Eu preciso de dois tônico médio. Médio. Um, dois. Vou precisar de mais um biocombustível e tecido. A biocombustível tem alguma coisa aqui. Aqui tem também material. Mano, eu não tenho tecido. É sério que eu não tenho mais tecido? Eu não tenho mais tecido. Bora caçar então, né? Bora caçar, bora caçar. Vou tentar fazer aquele esquema que vocês me disseram, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso com esse lobo. Não sei não, hein? Eu não boto muita fé sabe no quê, gente? Nas minhas habilidades. Foi ali, ó. Ó. Em cima. Mas é isso aí. Mas aí, ó. Eu gastei, na real, uma flecha e dois tiros. Valeu a pena? O que vocês me dizem? Talvez aqui, onde eu tô, eu poderia ter atraído e gastado menos recursos. Ou não recursos tão importantes assim. Mas tudo bem. Faz parte. Vamos lá. Eu preciso criar mais você. Pra gente ter um kit desse junto com a gente aqui. Vou guardar você de novo. Você a gente já pode colocar mais um tanto aqui. Vai pro fogo, vai pro fogo. O chocolatinho também já posso guardar. Tá uma zona ainda meus inventários, tá, gente? Mas, ó. Eu tenho nove ali. Tenho mais três aqui. Eu vou acabar fazendo uma chave dessa já, já em breve, tá, gente? Muito em breve eu vou fazer uma chave dessa. Deixa eu queimar mais um pouco. Como é que tá minhas coisas aqui? Tá tranquilo? Uma coisa que vocês falaram que eu achei bastante bacana. Talvez essa ideia é se a gente criar aqui, por exemplo, duas fogueirinhas dessa aqui, ó. Vou criar duas, tá? Inicialmente. Enquanto eu crio, eu já vou pegar uma madeira aqui. E chove, né? E chove, e chove, e chove. É só uma madeirinha rápida por aqui. E a gente pode fazer duas fogueirinhas ali embaixo e deixar só queimando pra gente ter cinza, né? Pra gente conseguir acumular mais cinza. Bora matar esse ursão também? Esse aqui eu vou até ir pra base. Vou matar só na flecha. Não vou gastar as munições agora, gente. Não mesmo. Não mesmo. Como eu disse, prefiro gastar flecha que é mais de boa de fazer. Mas eu vou na cautela, eu vou na cautela. Ok. Lá vai a mão, mano. Aproveitar e consertar isso aqui já, né? Olha, eu acho que eu tenho três placas de metal dessas. Será que eu gasto isso? Eu tenho até oito, eu tenho até mais. Tá, vamos lá. Vamos consertar essa parada aqui. Melhorar. Segura R, eu espero. Tá escrito. Bota a ferna no negócio aí. Não sei se eu deveria ter gastado esses recursos aqui, mas... Tá tranquilo. Ok. Tem mais carne. Essa aqui já deve ter queimado. Ah, acabou de queimar. E eu ainda não consegui sair de casa, né? Ah, eu posso reparar também, mas eu não quero reparar. Prece. Faltam mais duas. Faltam mais duas. Tá, essas duas fogueirinhas aqui, ó. Eu acho que eu posso... Sei lá, vou fazer isso aqui, ó. Eu imagino que era isso aqui que vocês tinham... Dito, né? Só que eu tenho que preparar um negócio pra combustão. Ah, ó. Quero ver eu conseguir sair de casa hoje, gente. Quero ver eu conseguir sair de casa hoje. Ó, já acabou as minhas... Os tecidinhos ali, né? Ficar de olho na carne antes que queima. Isso aqui. Pronto, vou acabar comendo uma dessa. Na verdade é só apertar o E em cima que já era, né? Tá, ok. Madeira, 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 madeiras. Deixa queimar aí também. Deixa queimar aí também. Tamo sem madeira, vamos ter que sair e pegar madeira, hein? Só que eu acho que agora... Ele já fez mais dois, aí fez, fechou. Vou acabar desligando isso aqui. Vou deixar agora a energia subir bem. E vou criar uma chave dessa, gente. Eu sei que eu... Talvez eu não devesse, mas... Deixa lá, deixa lá. Baixou pra quanto a minha massa? 125. Bom, eu vou ligar isso aqui um pouco. Só pra gente subir o máximo ali que a gente puder. Pegar essa chave. E bora dar um rolé. Bora dar um rolé. Eu acho que tá de boa. Vê se a gente não encontra uma caixa. Vamos debaixo de chuva mesmo. Sucata. O que mais que a gente precisa? Madeira, como sempre. E, gente, assim, ó. Eu vi que vocês estão curtindo bastante e acompanhando a série. Eu podia estar fazendo ela um pouco diferente, tipo mais cortes, né? Já apareci aqui com tudo, as coisas farmadas. Mas, por ser a minha primeira vez, eu achei bacana fazer assim. Levar um dia após o outro aqui. Dá um tempo bem bacana por dia. Então, acho que tá de boa se a gente continuar levando assim, gente. Pelo menos pra essa primeira temporada. Acho que tá mais do que suficiente. Mente bom. Agora, onde é que eu vou conseguir encontrar uma caixinha daquelas, assim, bem perto de casa? Nós temos que andar, nós temos que andar. É, fique esperto, mano. Fique esperto. Vou pegar umas larvas já, umas larvas já também. E, gente, não esqueçam, né? Pra quem quiser acompanhar os episódios aí, todos bonitinhos na sequência, tem sempre a playlist na descrição de todos os vídeos, beleza? Poderia sair caçando que nem um louco agora. Já estamos mais ou menos... Mas, né? Vamos fazer aquilo que a gente veio fazer, que é procurar uma... Assim, vocês falarem, dá até pra pegar ela direto. Eu entendi o que vocês queriam dizer. Opa! 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 Temos visita! Epa! O que o que você está fazendo aí, cidadão? Cai fora, mano. Aí eu vou no machado. Caraca, mano! Morra, seu infeliz! Ok, para, para, calma. Cara, que maluco. Esse aqui era mais forte, hein? Uh! O cara, o cara está com base aqui do lado, velho. O que é isso, irmão? Do lado da minha casa, velho. Vou até comer a carne aqui que você me deixou. Dá pra desmontar? Dá, né? Dá até pra... Dá até pra mover umas estruturas militar dos caras. Será que isso é um problema? Eu usar isso aqui ao meu favor? Ah, não dá. Não dá pra mover item dos caçadores. E nem pra desmontar. Ok. Ok, ok, seu caçador. Tá certo, mano. Tô dizendo, cada dia que passa... Eu não sei por que os caras estão querendo se vingar de mim, cara. Eu não faço nada pra eles. Vocês falaram que à noite... À noite aparece as fogueirinhas no mapa, né? Então eu vou ficar ligado com isso também. Cara, no machado é a melhor coisa. O cheiro deles atravessa as árvores. É bom ficar ligado nisso também. Mas é o que vocês falaram. No momento... Olha lá, olha lá, mais um, mais um, mais um. É isso. Oh, tá cheio. Oh. Não. Caraca. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Não. Tá cheio, velho. Caraca, mano. Onde é que eu vim parar, velho? Não, vocês estão de brincadeira comigo, mano. Nossa. É, não tá tão longe assim. Bah, velho. Os caras vieram... Jogo muito apelão, velho. Jogo muito apelão, cara. Agora eu vou chegar lá. Os caras vão estar lá. O quê? Os caras vieram em três, mano. O que é isso, velho? Os caras vieram em três, mano. Ah, seus bisseiros não brincam com quem tá quieto. Vocês não brincam com quem tá quieto, mano. Será que eles somem do mapa depois que eu mato eles? Só amei nada. Daqui a pouco eles estão aqui de novo e já era pra mim de novo. Não, olha. Tem um bicho correndo perto de mim ainda ou o quê? Ah, eu sei que a base tá ali perto. Eu morri do lado dela. Ah, e agora esses malucos, cara. Ah, eles estão ali ainda, mano. Ó, tá lá, tá lá. Vem, urso, vem. Vem me ajudar, vem. Ah, velho. Vem, urso, vem. Vem, vem. Vem cá. Os malucos estão aqui por perto. Vou ter que eliminar esses caras, velho. Ô, joguinho. A base tá ali deles, ó. Já vi um passando na hora que eu vim pra cá. Já vi um passando na hora que eu vim pra cá. Olha, se eu matar um morrer e conseguir voltar a pegar meu loot e matar o outro e morrer e conseguir voltar a pegar meu loot, tô contente. Agora, se eu perder meu loot, cara, o que eu tenho junto comigo, aí cês me quebram. Aí cês realmente me quebram. Mas eu vou atrás deles. E vou no machado. 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 Mano, isso é um machado infeliz. Aí. Porque eu já tinha visto, né? Agora eu não sei se eles vazaram ou se eles estão meio por aí ainda. Só que eu vim daqui, ó. Eles estavam por aqui, ó. Não sei se eles foram embora. Ah, cara. Que brincadeira é essa, velho? E não achei nem uma caixa ainda. Mas pelo menos eu acho que lá em casa... Quando a gente voltar, a gente pelo menos tem as coisas lá e a gente não perdeu o loot e a gente vai ter mais... Eu acho que vai ter um pouco mais de energia, quem sabe, pra gente... Sei lá, cara. Se fazer um... Olha só, rapaz! Vem cá, ó. Palhaço. Vai, para. Ó, machadado na cabeça. Tão de brincadeira hoje comigo, cara, sério. Cadê a mochila desse infeliz, cara? Olha, no machado realmente é melhor, cara. Obrigado ao Kai que me mandou essa dica, mano. Falou, vai no machado, Fuga. Não hesita, velho. Vai no machado que não vai ter erro, cara. E realmente, os caras já são toscos pra andar. Ali em cima tem uma mochila. E eu... Pior ainda, pra conseguir mirar... Vamos no machado mesmo. Tá, se tiveram... Se tinham três, só falta mais um. Eu queria ter achado pelo menos uma caixa pra... Pra gente abrir daquelas com munição, daquelas com a chave. Mas, gente, tamo aí. Tamo aí. Eu acho que essas mortes vão começar a ser mais constantes. Agora, como eu disse... A partir do momento que eu não conseguir mais pegar o meu loot... Aí eu vou ficar brabo. Aí eu vou ficar brabo. Ô, jogo, cadê as caixas? Cadê as coisas do jogo? É, subsistence. Vamos pegar aquele arvorezão aqui. Será que eu não já peguei isso aqui, né? E ficar de olho, porque eu acho que tem mais um, cara. Eu acho que em algum lugar tem mais um. Tenho quase certeza disso. Na hora que eu desci ali, eu tinha... Que eu morri a primeira vez, eu vi... Eu vi dois depois que eu tinha matado ali. Tem mais uma caixa. Às vezes parece que eu escuto passos atrás de mim. Quero nada contigo, mano. Não é, não é. Tá, pelo menos a chave está feita, né? Tem problema se a gente não conseguir os recursos. Mas a chave está aí. E conseguimos também pegar algum material. Ali embaixo tem... Oi, olha lá, 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 aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, palhaço, vem cá. Ha, otário. Cadê? Cadê o resto? Cadê o resto dos teus amigos? Ha, ha, vocês estão mexendo com quem está quieto, mano. Estão mexendo com quem está quieto. Estão fazendo muita fogueira aqui perto dessa gente, cara. O que que está pegando, cara? Queimado, queimado eu não quero. Eu tenho bom para comer aqui? Não sei se eu devia estar comendo isso aqui com essas mãos meio molhadas, suja de sangue, né? Mas tudo bem. Acabou esses caras agora, gente? Eu ia falar uma coisa que não pode. Olha, que susto. Ah, vamos descer lá. Meu inventário está lotado. Cara, eu vou voltando para casa. Vamos dar mais baseado nesse inventário. E agora eu estou mais relax. Eu acho que eram os três que eu estava... Que eu tinha visto inicialmente. Agora se tem mais... Ó, tinha uma fogueira lá, tem base aqui. Os caras estão chegando, hein? Os caras estão chegando e o foguinho vai descer. Vai se dar mal. É. A chuva bem que podia lavar a minha mão, né? Automaticamente, assim. Ai, ai. Quer ver chegar na base, ter 15 negros na base esperando o rio ali. Está tudo paradinho na frente ali, ó. Pronto, matou meus amigos. Estamos aí agora. Eliminar esse urso também na flecha. Tenho flecha ainda? Tenho. Dá para matar ele com cinco flechadas, vai. Não sei antes pegar essa mochilinha aqui que eu tinha passado despercebido. Matar mais um ursito. Não foi uma boa ter perdido a primeira flecha, né? Nossa, eles vêm que vêm se matando para cima, né, gente? Vem para a minha escadinha aqui, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Gente, tamo aí, ó. Eu não vou conseguir pegar todos os recursos, vou. Pegamos, né? Pensei que eu tinha visto mais um maluco lá em cima, gente, na boa. O gerador tá aqui, tá mil aqui. Cadê as madeiras? Ah, velho. Pode deixar esse fogo apagar. E nem esse eu podia ter deixado apagar, esperto. Mas, ó, já pelo menos rendeu mais coisa aqui. É cada dia mais uma coisa nova para a gente gerenciar, gente. Uma hora não vai dar para fazer tudo. Os algodão provavelmente estão prontos. É, falta a mínima coisa. Aqui tá no osso. Toca, faz você aqui, bota vocês lá. Como é que eu tô de carne? Tá bem ainda? Alguma coisa estragou. Ó, 995. Vai dar bem boa, gente. Eu acho... Eu acho que eu vou investir nessa geladeira. Eu acho que eu vou investir nessa geladeira, gente. O que vocês me dizem? Guardando algumas paradinhas aqui agora. Ah, é, eu quero ver agora não fertilizar esse negócio aí até o fim. Eu acho que eu vou pensar. Deixa eu ver se eu não consigo... Eu queria ver se eu não conseguia fazer... Peraí, 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 peraí. Esse aqui vai me custar de novo 500 de energia, gente. É brincadeira, caras. É brincadeiras, mano. Eu poderia começar a pensar em alguma coisa daqui. Deixa eu ver aqui. Porque eu poderia... Armadilhas, de novo, seria importante. Isso aqui eu logo vou conseguir começar a fazer. Isso aqui também. Mas a gente conseguiu curativo. Eu teria pensado... O que eu tinha pensado, na real, em fazer uma hora dessa? É um negócio desse aqui, ó. Quero ver se vai funcionar. Não sei se tá escurecendo, se tá amanhecendo. Acho que tá escurecendo, né? E depois eu mudo. Conforme a necessidade, a gente vai mudando. Oh, oh, oh! Assim, ó. Aí, eu queria fazer um desse lado. Eu sei que eu não devia estar gastando os recursos pra isso. Vocês devem estar pensando justamente isso. Gente... Faz parte. E depois eu só queria mais duas paredonas curvadas dessa aqui, ó. Quando eu tiver tábua, eu já posso até pensar em fazer tábua. Não muita, por quê, né? E daí a gente já poderia utilizar essas paredes daqui lá pra trás. E vai chover de novo. Aí, ó. Fechou. Entendem qual que é a ideia? Eu tiro essa parte da frente, faço ela meio redonda só aqui. Puxo todas essas paredes que estão aqui. Sei lá, utilizo ela aqui atrás. Ou começo a fazer um andar de cima. Ou puxo mais fundação aqui pra trás. Enfim. Temos muita coisa pra fazer. Eu tinha que fazer uma luz aqui, na real, né? Custa bem pouquinho. Eu gasto as coisas com o que eu não devia gastar. Ó, eu tinha feito as tábua pra fazer a parede lá, né? É assim que é, gente. É assim que é. Carne queimada, carne queimada. Ah, velho. Só queria colocar essa lâmpada aqui, gente. Só isso. Por aqui. Aí, ó. Pelo menos pra gente ter um pouquinho de luz. Vai gastar energia. Gasta, de fato, 0,1. Eu acho que ela gasta, né? É, ela gasta 0,1. Então é bem pouquinho. Tô com 115. Eu vou ligar pra fazer massa de novo. Tá isso aqui ligado. Aqui tá funcionando. Gerador também. Gente. Vamos finalizando mais esse dia. Passamos mais um supoquinho. Morremos mais uma vez. Mas conseguimos matar três caçador. E conseguimos fazer mais algum progresso. Eu acho que no próximo episódio eu devo pensar na geladeira e talvez sair da mais uma caçada. E eu acho que isso aqui vai estar pronto pra gente já pensar nas roupas também. Ou na roupa, pelo menos, de inverno aqui pro frio. Me despeço por aqui. Gente, subsistência capítulo 13. Se vocês gostaram, aproveita pra deixar aquele like e dar aquela comentada. Compartilhar os vídeos e playlist também. Tudo na descrição. E é isso aí, gente. Se inscreve aí se você tá chegando agora. Eu sou o Fuga. Aquele grande abraço. Até os próximos vídeos. Valeu. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.